Vem, não posso nunca pegar, que os teus olhos sobre mim. Vem, não posso nunca pegar, que os teus olhos sobre mim. Vem, não posso nunca pegar, que os teus olhos sobre mim. Vem, não posso nunca pegar, que os teus olhos sobre mim. Vem, não posso nunca pegar, que os teus olhos sobre mim. Vem, não posso nunca pegar, que os teus olhos sobre mim. Vem, não posso nunca pegar, que os teus olhos sobre mim.